Música Cerca de 200 atletas participaram da competição nas categorias Mirim Iniciante e Master. Durante todo o dia, equipes de skate e biciclós mostraram suas melhores performances nas modalidades. O circuito foi disputado na pista de skate recém-inaugurada no Complexo da Ponta Negra e atraiu não só atletas, mas também praticantes do esporte. Até o grafiteiro Henrique Cavalcante aproveitou a oportunidade para mostrar talento na arte da grafitagem. O que eu queria passar do grafite é mostrar nossa arte, nossa criatividade para o pessoal, para o povo amazonense, usar as cores aí na parede e tal, tudinho. O que a gente quer mostrar mais é isso aí, usar o spray para a arte. O coordenador e presidente da Federação Amazonense de Skate destacou a importância de eventos como esse para valorizar ainda mais o esporte em Manaus. E o objetivo desse evento é mostrar para a sociedade, para aqueles jovens que estão na periferia, tentando partir para o mundo do crime, mostrar que tem uma válvula de escape, que essa válvula de escape é o skate, é o BMX, é o grafite, é a música, enfim, é a arte por si mesmo. O ex-skatista Marcelo Fernandes, que já disputou diversas competições nacionais, também marcou presença para dar orientações aos participantes que sonham em se tornar profissional. Então, o skate é só felicidade, você tem que procurar sempre fazer as coisas boas e andar de skate, você tem que sempre estar pensando nisso, tem que manter a mente focada só nisso, andar de skate, fazer amizade, fazer viagem também, isso faz bem para o desenvolvimento do atleta. Mas a experiência do atleta não foi suficiente para evitar um pequeno acidente durante uma demonstração para a nossa equipe. Apesar do corte na cabeça, o atleta passa bem, realmente um esporte radical que exige muita prática e dedicação para garantir essas manobras, mas com segurança. Apesar do corte na cabeça, o atleta passa bem, realmente um esporte radical que exige muito tempo.